Música 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 Palavar cruz não pode parar Sou ciberto com uma bonita loucura E eu quero ouvir mais sobre mim Palavar cruz, o que eu acabei de ver Se tem a luta, o que eu acabei de recuro mais Uou, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí Eu quero ouvir mais sobre mim Eu quero ouvir mais sobre mim Eu quero ouvir mais sobre mim Bom, vamos morser, vamos meus caras baby oi oi 40 Não consigo não 40 Eu não consigo não É bom Bora Está indo agora Está indo agora